Bem-vindos, amantes da criação de aves, hoje vamos explorar um aspecto fundamental para o bem-estar das nossas galinhas, os poleiros. Muitas vezes, subestimados, esses simples assessores desempenham um papel vital na vida das nossas penosas amigas. Vamos mergulhar juntos na importância e nos benefícios desses pequenos refúgios elevados das nossas galinhas. O primeiro benefício é o descanso noturno. Os poleiros proporcionam às nossas galinhas um lugar seguro e elevado para repousar durante a noite. É natural que elas busquem locais mais altos, longe do sol, onde se sentem mais protegidos dos predadores. O segundo é o estímulo ao comportamento natural. Além de serem locais de descanso, os poleiros estimulam o comportamento natural das galinhas, isto na natureza. Elas procuram locais elevados para escapar dos perigos e observar em seu torno. Ao oferecer poleiros, permitimos que expressem esses comportamentos instintivos. O terceiro é a hierarquia e socialização. Os poleiros também desempenham um papel na hierarquia do grupo. As galinhas muitas vezes têm uma ordem específica para ocupar os poleiros, o que contribui para a dinâmica social do rebanho. Antes que cheguemos no quarto benefício, iria pedir ao irmão que tenha nos acompanhado para que subscreva no nosso canal, coloque um like no vídeo e faça um comentário sobre o tema que está em destaque. É importante salientar que a maior parte das pessoas que assistem o nosso canal não são subscritos, então pedimos que nos fortifique trazendo um patrocínio com uma simples subscrição. Enquanto isso, vamos para o quarto benefício. Evita doenças e parasitas. Manter as galinhas fora do solo durante a noite pode ajudar a prevenir doenças e infestações por parasitas. Os poleiros contribuem para um ambiente mais limpo e menos propício a problemas de saúde. Então, até aqui nós falamos de quatro benefícios deste instrumento agropecuário. É importante aqui salientar que não existe uma técnica sofisticada para sua produção. Ou seja, queríamos dizer que com base a recursos disponíveis, o avicultor poderá produzir o seu poleiro. Então pedimos que subscreva, coloque um like e continue conosco. Conclusão. Ao considerar o desenho do seu galineiro, não deve subestimar a importância dos poleiros. Eles não são apenas locais para descanso, mas desempenham um papel vital no bem-estar e no comportamento natural de nossas preciosas galinhas. Lembre-se, proporcionar um ambiente enriquecedor é fundamental para uma criação saudável e feliz. Fiquem atentos para mais dicas e informações sobre a criação de aves aqui no nosso canal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para não perderem nenhum conteúdo. Nós somos o Pequeno Produtor de Moçambique, o único canal singular de cariz agropecuário em Moçambique. Então pedimos que continue conosco e fique com Deus. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho